Do capítulo, é na ação pura que se manifesta a suprema realização transcendental do ser humano. Quando um cientista está realizando uma pesquisa verdadeira, ou um artista criando o belo, ambos estão em contato com a própria essência, manifestando algo eterno, como é esse interior essencial, refletindo diretamente a participação que o ser humano tem com o divino. Por esse motivo, sentimos enorme satisfação frente a uma descoberta autêntica. Ao contemplar uma escultura, pintura, dança, teatro, ou ouvir uma legítima peça musical. Todo o nosso ser está mergulhado nesse mundo transcendente, motivo pelo qual colhemos enorme satisfação ao desenvolvê-lo. Estou mostrando que a aceitação desse universo incrível de realização praticamente anula o que chamamos de patologia. Estou trazendo tais descobertas com a intenção de 1. Fornecer tal conhecimento para que a alegria e o bem-estar sejam recuperados. 2. E ajudar o homem a retornar ao que poderíamos denominar paraíso perdido, com a aceitação dessa existência autêntica. 2. Afinal de contas, a essência é o que realmente existe e, inclusive, já vivemos um dia com toda a ciência infusa que permaneceu lá à espera de ser recuperada através da ação pura. Página 60 do livro Metafísica Trilógica A Libertação do Ser Do Dr. Norberto Kepp A Libertação do Ser